Caríssimos irmãos e irmãs, estamos hoje rezando pelos mortos, os cristãos católicos desde sempre rezaram, rezavam pelos mortos, se nós olharmos as catacumbas dos primeiros cristãos, nós iremos ver ali nas lápides súplicas para que rezassem por aqueles que haviam partido, então é uma prática existente entre os cristãos desde antigamente, desde sempre, e já era uma prática existente até mesmo entre os judeus, nós ouvimos aqui na primeira leitura, retirada no livro dos Macabeus, em que Judas Macabeu, ele manda fazer uma coleta, uma caridade oferecida por aqueles que haviam morrido, por aqueles que eram homens bons, que estavam numa batalha do Senhor, que faziam aquilo que era do agrado de Deus, mas que não eram ainda totalmente purificados, por quê? Porque eles foram, eles morreram e encontraram dentro das suas roupas, objetos de ouro, consagrados às divindades das regiões, isto é, não por idolatria, mas por apego ao dinheiro, eles guardaram consigo aqueles objetos, haverá confissões nos dois confissionários, eles guardaram consigo aqueles objetos, isto é, eram guerreiros valorosos, que queriam servir a Deus, mas também estavam ainda apegados ao dinheiro, percebe meus santos, essa luta existente entre o bem e o mal, dentro de todos nós, numa linguagem paulina, entre o homem novo e o homem velho, dentro de nós, de cada um de nós, existe esta luta, claro, se houver aqui, alguém muito evoluído em Deus, esta luta já desapareceu, já é uma pessoa toda de Deus, mas, provavelmente, eu posso estar enganado, e espero que esteja, provavelmente, não há ninguém, aqui, assim, tão evoluído em santidade, de modo que, em todos nós, existe esta luta, de modo que, todos aqueles, que morrem, em estado de graça, mesmo assim, muito provavelmente, precisarão de orações, então, aqui, há várias pessoas que vão se confessar, nos dois confissionários, muito bem, muito provavelmente, estes que vão se confessar, que receberão a absorvição, que receberão validamente a absorvição, se ao saírem do confissionário, escorregarem, pum, bateu a cabeça, morreu, ah padre, está no céu, não é? Provavelmente não, meu santo, porque entenda, padre, está salvo? Provavelmente sim, mas, no céu ainda? Provavelmente não, porque ainda tem apegos, ainda tem desregramentos, no coração, ainda não amava a Deus, de todo o coração, acima, de todas as coisas, de modo que, nós precisaremos, ainda, por essas pessoas, rezar, então, vamos aqui, quando nós, no dia de finados, rezamos, pelos fiéis defuntos, nós não estamos rezando, para que eles se salvem, porque, meus santos, a salvação, acontece aqui, aqui na terra, nós nos decidimos, por Deus, ou por abandonar Deus, aqui na terra, de modo que, pode ser até que algumas pessoas, não compreendam, e até critiquem os católicos, dizendo, olha, os católicos, acham, que existe conversão, depois da morte, que existe salvação, depois da morte, é verdade, não existe conversão, após a morte, não existe salvação, após a morte, quando morremos, está escrito, que o homem morra uma só vez, e logo após, vem o juízo, o homem morre, ali acontece, o juízo, e o destino dele, ali, diante de Deus, é determinado, ele vai, ou para o céu, ou vai para o inferno, só que, aqueles que estão salvos, e que vão para o céu, muitos, necessitam, ainda, ainda, de oração, porque, não estão, ainda, preparados, para estar, na presença, de Deus, então, precisaremos, por eles, rezar, meus santos, a grandíssima maioria, a imensa maioria, daqueles, que morrem, em estado de graça, isto é, confessados, estavam recebendo os sacramentos, a grandíssima maioria, dessas pessoas, quando morrerem, necessitarão, das nossas orações, é por isso que, é muito triste, é muito triste, quando chegamos em um velório, de uma pessoa, de uma pessoa, de igreja, e aí, ali, estamos rezando por ela, e aí, os familiares, quase que, pressionam, o padre, a dizer o quê? Ela já está no céu, né padre? Ora, se ela já está no céu, o que é que estamos fazendo aqui? Se ela já está no céu? Se está no céu, vamos rezar, pedir a intercessão dela? Se vamos rezar pela pessoa, é porque não está no céu ainda, está no purgatório, e aí, a gente pensa, que está fazendo um benefício à pessoa, quando o quê? Se ela pudesse falar alguma coisa, ela diria, estou no céu, coisíssima nenhuma, estou no purgatório, rezem por mim, vai para o céu, mas necessita, das nossas orações, então, o católico, parece que se esqueceu, dessa realidade, do purgatório, então, se não está no inferno, já está imediatamente no céu, não necessariamente, muito provavelmente, todos nós que aqui estamos, se formos para o céu, passaremos pelo purgatório, muito provavelmente, se não formos condenados, livre nos Deus, passaremos pelo purgatório, porque necessitaremos das orações dessas pessoas, então, meus irmãos, hoje é o dia de nós suplicarmos essas graças, de nós nos unirmos em oração, por todas essas pessoas, com todos os cristãos, nós nos unirmos em oração, para rezar por todos aqueles que partiram, para que Deus deles se compadeça, pois bem, só que hoje, dia de finados, a igreja, ela oferece indulgência, para todos aqueles, para os falecidos, para todos aqueles, por quem nós rezarmos, e quais são as condições necessárias, para que alcancemos indulgência? Vamos lá, muitos estão aqui, muitos estão se confessando, estão se confessando para alcançar indulgência, além desta obra, além desta obra, quais outras são necessárias, para se alcançar indulgência? Agora, você vai se confessar, você vai comungar, hoje, como é dia de finados, você não precisa, você pode visitar o cemitério, se você quiser, mas você não precisa visitar o cemitério, para alcançar indulgência, hoje, não, então, você se confessou, você comungou, você rezou, pelo Santo Padre, o Papa, e rezou pelos mortos, de uma maneira particular, por aquele falecido, para quem você quer oferecer, aquela indulgência, muito bem, ou, você oferece, coloca nas mãos de Nossa Senhora, e deixa que ela destine, para quem melhor lhe aprovê, ok, isso já foi necessário, para alcançar a indulgência plenária, mas, a igreja concede esta indulgência, até o dia 8, foi de ontem, até o dia 8, pois bem, e no dia 3, amanhã, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, como é que nós iremos alcançar a indulgência? Se você se mantiver, em estado de graça, não precisa, se confessar novamente, você se mantém, em estado de graça, você comunga, e você vai a um cemitério, como sinal de penitência, como um esforço de caridade que você faz, não precisa ir ao cemitério, onde a pessoa, por quem você vai rezar, está sepultada, simplesmente, um cemitério, você vai a um cemitério, e lá, você reza, pelo Papa, que você pode rezar também na igreja, lá você reza pelo Papa, e lá você reza pelos mortos, de uma maneira particular, por aquele, por aquela pessoa, a quem você quer oferecer, essa indulgência, então, nesses dias, além, a partir do dia de amanhã, a visita ao cemitério, é obrigatória, para que você cumpra, as obras, necessárias, para alcançar a indulgência plenária, padre, e se o cemitério estiver fechado, a porta do cemitério, ali você reza, pelas almas, e oferece, aquela indulgência, entende meus santos? Então, precisamos, fazer esse gesto, de caridade, de caridade cristã, própria dos católicos, padre, e se a pessoa, por quem, eu vou oferecer a indulgência, se ela já estiver no céu, Deus destinará, esta graça, esta indulgência, a uma outra alma, a uma outra alma, que dela necessitar, e se ela estiver perdida, no inferno, servirá a ela? Não, não servirá, lembra, que quem está no inferno, não pode ser beneficiado, por graça, alguma, se estiver no inferno, aquela graça, será oferecida, a uma outra pessoa, que daquela graça, pudesse beneficiar, mas nós, meus irmãos, por dever de caridade, precisamos, socorrer os nossos irmãos, lembrando que, os santos, quando falam a respeito, dos sofrimentos no purgatório, todos eles, são unânimes, em dizer, que o maior sofrimento, na terra, nem sequer deve ser comparado, ao sofrimento no purgatório, que embora, as almas, que estão no purgatório, estejam certas, de irem para o céu, mas enquanto isto, não se realizar, esta purificação, é profundamente, dolorosa, e as nossas orações, as nossas orações, as nossas penitências, os nossos atos de caridade, e as indulgências, são de grande alívio, alívio, e proveito para todas elas, façamos, façamos, essas obras de caridade, essas obras que brotam de quem crê, rezamos, por aqueles que já partiram, para que, com a graça de Deus, eles, quando um dia estiverem em Deus, possam também, interceder, e rezar por nós, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.